Quando eu descobri você A vida teve mais sentido A melhor sensação que tem É ter você aqui comigo Sentir os seus chutinhos Sentir você mexer Te ver crescer dentro de mim Não há como medir esse amor Eu tenho toda a você Peraí, deixa eu deixar o chiclete Hoje tá chegando o Arthur Eu sonho sempre com você Em te dar todo o meu carinho Te acariciar Antes de começar, os pais tão nervosos Mais uma vez Você tá mostrando que a gente não tem controle sobre nada Mas a gente te ama muito Apesar de toda essa surpresa Você foi quietinho Toda a gestação Pra no final Botar pra sua mãe e falar Eu não posso ter esse gemelinho lá na... Quem manda é o escorpião aqui E aí, tudo bem meu filho que a gente te ama demais Ai, tô nervosa Mas não é tudo certo É meu filho Você foi bem apressado Você era pra nascer no dia 10 Antecipou uns 500 dias Mas... Sabe que você já é muito amado E a gente vai fazer o possível Pra te receber aqui Com todo amor Com todo carinho E... E a gente tá muito feliz Todo mundo tá querendo te conhecer Vem logo Todo mundo sonhando com você Alessandra, a culpa foi sua Que a gente consiga em nada Que ela sonhou com ele hoje Ele ia nascer hoje Então, já vi, ó Vem com o filho Pode vir, tá todo mundo Pra não ser você Um beijo Um beijo E no meu coração Pra sempre você vai estar O amor mais lindo Que eu já senti E descobri é infinito Arthur Zinho Não sei como é que você vai me chamar Você vai me chamar de Vovô na linha Você vai me chamar de Noninha Vovocinha Mas você passando Não esperava Que você ganha Um salão E cresça em braço E sabedoria Pra que a gente possa ter vocês Nos braços Amado e querido Com todos os seus Tinhos Tinha Tinha Né? E ao mesmo tempo Como seu pai E sua mãe E se quiser fazer coisa errada Você sabe pra quem Entendeu? Já mati Acabou Vai deixar É infinito É infinito É infinito É infinito Falar alguma coisa pro seu neto Que tá chegando aqui Que te deu um surto Olha a emoção da vovó Eu não te falei que vocês já tinham de cedo Eu sonho sempre Vamos lá Boa tarde Gente Em te dar todo o meu carinho E te dar todo o meu carinho É infinito Não dá pra medir E explicar o amor É infinito O amor de mãe É infinito É infinito É infinito Não dá pra medir 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 É infinito Não dá pra medir E explicar o amor Mas sinto Que eu já senti E descobri É infinito Não dá pra medir E explicar o amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho É infinito Quando eu penso em você Eu imagino seu sorriso Eu sonho sempre com você Em te dar todo o meu carinho Te acariciar E te fazer ninar Sempre estarei aqui Pra quando precisar E no meu coração Pra sempre você vai estar O amor mais lindo Que eu já senti E descobri É infinito Não dá pra medir E explicar o amor Que eu já senti Que eu já senti E descobri É infinito Não dá pra medir E explicar o amor de mãe pra filho Que eu já senti Com a mão de mãe pra filho Sentir o seu chute, sentir você mexer, te ver crescer dentro de mim Não há como me direcionar, que eu tenho tudo para você E quando penso em você, eu imagino o seu sorriso Eu sonho sempre com você, em te dar todo o meu carinho Te acariciar e te fazer ninar, sempre estarei aqui pra quando precisar E no meu coração, pra sempre você vai eu estar O amor magico, Jesus, eu já subi e descobri a equipe Não, 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 não O amor de mãe pra filho é infinito Sentir o seu chatinho, sentir você mexer Te ver crescer dentro de mim Não há como pedir esse amor Eu tenho tudo pra você Quando eu penso em você Eu imagino o seu sorriso Sonho sempre com você Em te dar todo o meu carinho Te acariciar e te fazer ninar Sempre estarei aqui pra quando precisar E no meu coração pra sempre você vai estar O amor mais lento Que eu já senti E descobri é infinito Não dá pra medir E explicar o amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho é infinito Não dá pra medir O amor de mãe É geladinho Meu Deus É isso aí Eu penso em você Eu imagino o seu sorriso É a coisa mais linda do seu sorriso Eu sonho sempre com você Ai meu Deus, isso é caeta Essa coisa foi que eu falei Eu ven negatives Eu acho que é que vai jogar Esse meu coração pra sempre você vai estar O amor mais lento Que eu já senti e descobri é infinito Não dá pra medir e explicar o amor mais Lindo que eu já senti e descobri é infinito Não dá pra medir e explicar o amor de noite Pra filho, o amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho O amor de mãe pra filho E não importa o quanto crescer Pra sempre vai ser Tô deixando você ser a estrela do filme E depois de tudo Tchau Tchau Tchau